Então pessoal, estamos aqui com mais um vídeo de unboxing E ali é minha filhinha dando oi pra vocês A Sarah Morgana, ela tá ali então com o primeiro livro de parceria que eu recebo da nova editora parceira aqui do canal A editora Aleph Então vamos ver o que eles reservaram pra nós Olhem só pessoal Então pessoal, minha filhinha tá segurando ali o novo livro de parceria aqui do canal Esse então é a primeira parceria aqui do canal com a editora Aleph Que é a mais nova parceira E o livro em questão é este daqui, Sombra do Paraíso Olhem pra vocês verem pessoal, então que livro mais bonito esse livro que eu recebi agora E como vocês podem ver, é um livro de ficção científica E olha só, a gente vai começar com o pé direito aqui A gente vai começar então com o pé direito aqui no canal com a editora Aleph Então pessoal, vamos lá Logo logo vai ter resenha dele aqui no canal E até lá pessoal Então pessoal, não estranhe porque esse vídeo de unboxing é dois em um E aqui tá então a segunda parte do unboxing E aqui acabou de chegar a primeira parceria do canal com a Darkside Books Eu já tenho que começar mostrando que olhem só o pacote que a Darkside colocou o livro Ele é todo diferenciado E só a Darkside mesmo vai fazer uma coisa dessa né pessoal Aqui então vocês podem ver aqui o logo da Darkside E aqui é a frente, sem medo de ler o Darkside Então vamos ver aqui o que a editora mandou pra gente então Olhem pra vocês verem, até o papel e bolha deles é todo douradinho com o logo da Darkside E olhem só então gente que coisa mais linda eu acabei de receber da Darkside O livro Ciclo das Trevas do Peter D. Brett E capa dura, vocês podem ver aqui então Ele é todo capa dura E olhem pra vocês verem que livro mais bonito pessoal E minha filha tá ali atrás fazendo a festa com o plástico bolha Tá toda toda Então pessoal, antes da gente finalizar esse vídeo aqui Eu quero mostrar pra vocês o que que veio dentro do livro Além de você, no vídeo da resenha eu vou mostrar com mais detalhes sobre o próprio livro em si Mas aqui, olhem pra vocês verem pessoal Veio então uma cartelinha com tatuagens Vocês podem ver, vocês lembram daquelas tatuagens que você põe na pele e coloca água ou raspa Alguma coisa nesse estilo e a tatuagem fica Então olhem pra vocês verem que coisa mais linda E aqui então um flyer né, que eles chamam isso aqui né Com lançamentos, com outros lançamentos desde toda E olhem pra vocês verem pessoal Que coisa mais legal Vocês vão ver logo logo aqui no canal então a resenha de O Ciclo das Trevas Aguardem Então pessoal, tchau tchau e até o próximo vídeo nessa sexta-feira